O ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, pediu demissão do cargo nesta tarde. Em carta entregue ao presidente Michel Temer, ele explicou que a decisão foi para evitar constrangimentos ao governo. O ex-ministro responde a dois inquéritos da Operação Lava Jato. Na carta, Alves também listou realizações à frente da pasta, como a isenção de vistos para países estratégicos durante as Olimpíadas e paraolimpíadas do Rio de Janeiro. O presidente em exercício aceitou a demissão e agradeceu Henrique Eduardo Alves pelo trabalho à frente da pasta. Agora, quem assume o Ministério do Turismo de forma interina é o secretário-executivo Alberto Alves.